A Nini Silva pra vocês! Me dá vontade de te tomar Terra no cio posso farejar Seu corpo quente Querendo amar E quando a gente se ama Tudo pode acontecer O seu amor se derrama Pra incendiar o teu prazer Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração É só assim que eu me sinto A dor Da loucura do desejo Desse amor O som dos paredes Pera no cio Posso farejar Seu corpo quente Seu corpo quente O seu amor O seu amor se derrama É só assim É só assim É só assim que eu me sinto É só assim que eu me sinto É só assim que eu me sinto